Fala pessoal, tudo bem? Muitas pessoas sofrem por não conseguir vencer as tentações. E aí surge uma pergunta. Como eu faço para vencer as tentações? Bom, em primeiro lugar você precisa entender que a tentação em si não é pecado. Pois até Jesus foi tentado. O problema é ceder a tentação. Pode ser que você esteja lutando e não saiba como vencer as tentações. Esse vídeo vai te ajudar. Mas também pode ser que você não esteja nem aí. E não ligue para esse lance de resistir as tentações. Talvez esse vídeo não te ajude muito. Ai, 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 ai. Mas se você quer resistir as tentações, esse vídeo traz três conselhos para você. Três conselhos rápidos. O primeiro deles é tentação, a gente não luta, a gente foge. Mas se eu for começar a fazer vídeo, começa o coral de cachorro aqui nesse prédio. Segundo Timóteo 2, 22 diz assim. Foge ou tossira as paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao seu. Ou seja, quando a tentação bater na sua porta, corre, foge, xinga, reclama, grita. Mas não fica aí negociando com a tentação. Ah, para com essa mão aí, hein. Não. Você precisa ser mais convincente. Tira essa mão daqui, seu braga. Não fica flertando com a tentação. Se é o Instagram, desinstala. Se sua luta é contra a bebida, então não senta na mesa de um bar. Se sua luta é falar mal dos outros, então sai logo desse grupo de fofoqueiro do WhatsApp. Se sua luta é contra a pornografia, então tira a internet do seu celular. Ou só acessa o computador na sala da sua casa. Segundo conselho bíblico. Alimente a natureza espiritual e deixe morrer de fome a natureza carnal. Gálatas 5, 17 diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Esse lance das naturezas é como uma briga de dois cachorros. No final, vai vencer aquele que você mais alimentou. Briga, 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 não quer lutar. Se você alimenta o espírito com a leitura da Bíblia, uma vida de oração, automaticamente a sua natureza carnal vai ser enfraquecida. E assim você vai ter mais força para resistir. E o último conselho de 1 Coríntios 10, verso 13 diz Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, Deus não permite que você seja tentado além das suas forças. E Deus vai sempre te apresentar uma porta de livramento para você sair dessa enrascada. Sabe, pessoal, assim como a gente começa a andar com amigos, nossos gostos parecem ficar parecidos. Assim como a gente casa e o nosso gosto fica parecido com o do nosso cônjuge. Quando a gente passa a andar com Jesus, a nossa vontade vai se parecendo mais com a dele também. Tem gente que acha que ceder às tentações é um ato de liberdade, porque assim eu posso fazer o que eu quiser. Mas na verdade é justamente ao contrário. Você é um escravo dessa vontade. Você só se torna verdadeiramente livre quando você tem a liberdade de não ser escravo de um vício ou de uma tentação. E assim você pode escolher o que é melhor para você. Eu quero te dizer hoje que Jesus te oferece essa liberdade. Substitua seus hábitos ruins por bons hábitos. Substitua amizades ruins por boas amizades. E assim você vai acabar substituindo a sua escravidão por liberdade. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, comenta aí, envia para os seus amigos compartilhando esse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!